salve salve galera genilson aqui trazendo aqui para vocês mais um vídeo no canal e hoje pessoal vamos jogar um pouco de arena aqui para quem não sabe para quem acompanha o meu canal há muito tempo eu sei que a mãe que a maioria de vocês sabe que eu gosto de jogar duelo é mesmo é mas só vamos jogar arena para zoar um pouco aqui e para tentar chegar o máximo de medalhas possíveis então bora começar não me diga essas aqui que eu ganhei é bem da hora viu velho que eu ganhei no evento de fantasia muito top da hora demais viu serão mano é uma das melhores asas que eu ganhei é uma asa bem linda ela é o meu deus calma aí o cara tá afobado aqui mano e a nossa achei que tinha pegado lá e você é burro cara que loucura que é isso mano cara do mano calma aí dá para jogar MP velho mas só que eu joguei meio errado ainda pegou nele o velho joguinho e aí o cara ainda saiu e lá ó os cara já com uns truquezinho ó lá ó é sim cara com ó ó a velho Nossa que droga não velho cara sempre tem que ter um truquezinho né mas isso não vai ficar assim não não vai ficar assim não cara e olha que eu acabei meio que descendo um pouco caraca mano sério mano tá zoado demais velho a arena estou ficando nervoso caraca mano só tem jogador zoeiro mano sério mano tá difícil mano mano tá mano tem muito jogador suicida jogador que faz algumas estratégias aqui é difícil mano se fodeu a lá nossa velho caraca mano e ele que só me foca mano eu não tô ficando nervoso cara e eu não tô ficando nervoso cara é difícil de ver se eu não tô mas rapaz olha que é fumaça mano pra que tudo dá fumaça vai sério meu Deus velho nossa achei que eu e que tinha pegado eu também não sei não e joguei a fileira não sei como não pegou mano os cara não é besta não viu já era meu cara toma receba caralho maluco é brabo aí um já que foi acabei meio que descendo um pouco eu não consegui recuperar ali na no começo da partida no começo da partida não quando eu comecei né jogando em off aí acabei meio que descendo um pouco mas acabei mesmo que recuperando esse vídeo olha bora lá né vamos para o cara de novo mas da partida anterior foi 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 morreu você não é tão bom assim é um fracassado morreu calma aí mano o cara tá afobado botando bomba aleatória olha aí oxi é só bagunça meu deus meu deus os caras velho os cara quer jogar pulso mano os cara quer saber jogar pulso mano e os caras safobas demais para tentar ganhar velho sério e ai ai bora lá né mano só tem jogador zoeiro na arena velho sério jogador do deus sei lá velho na moral mano tá arena zoeiro por isso que eu gosto de jogar só duelo mano que duelo é x1 da hora e pode ter só jogador de gerador e só querem subir mas eu aqui é na raça mesmo sem gerador calma aí esse cara tá doido ainda vai me matar velho calma ah não velho tá de brincadeira mano calma aí ai meu deus ah mano eu tava com esse mano eu tava com esse mano com esse frasco mano também ah mano cara joga mano sério e aí do nada parece um escudeiro mentira aí é foda viu que é como não que é como não não me matar arena não velho por isso que odeio jogar arena mano é muito jogador louco mano tá jogadores olha vixi esse ai tem recarga rápida eu aposto é usando parede só pode ó bicho é muito ruim velho é muito ruim velho sério esse é o tal do mula cara ruim mano sério péssimo jogador viu jogador ruim mano eu vou pegar minha maleta serão é muito ruim velho cara que acabou fez umas burradas ali tá vendo pessoal é muito jogador louco vixi acho que eu vou morrer nossa aí ó saí com estilo nossa achei que tinha pegada aí a a como é a meu deus do céu é que eu não sei sair daqui de destruidor eu ia fazer uma puxada mas não deu tempo velho ah deu um empate velho que droga ai ai mano eu ia fazer uma puxadinha de bomba mas só que não deu tempo no último segundo que a bomba explodir ela simplesmente explode parada chata aí já era tá vendo pessoal é por isso que eu não gosto de jogar arena é muito jogador louco é muito jogador com que faz dupla suicida com um cara aí fica a osso velho ninguém gosta disso eu mesmo não gosto e a pessoa se focado também nossa será coisa mais chata da arena velho as dupla mesmo nossa cara ainda de mano cara não deu tempo vai dele sai dele sai com destruidor calma aí a nova está de brincadeira vai calma aí mano eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu ia conseguir fazer a cruzinha nele se quase não deu tempo de sair só tem got or nada a ver mano simplesmente os cara acha que é o melhor mas nunca eles toda a vez ele faz serão só tô jogando arena aqui né porque né só por um pé ah não velho que que aconteceu com os controles velho mano eu botei destino não botei carta aleatória velho a minha mãe do céu tá meu deus velho nossa velho desse jeito não vou chegar nunca eu não gosto não vou chegar nunca não vou nem conseguir pegar uns calma aí o cara já morreu mano olha a loujura que ele jogou a mp para atacar em mim velho o cara tava bem pertinho dele velho é verdade não sério meu deus para lá e não não será que o cara fez dupla velho porque ele não tá querendo matar o cara acho que é porque ele trancou não sei se ele trancou acho que ele trancou não tá com essa parede voadora ah não velho nossa carta do cara pronto com essas cartas o cara vai ficar segurando o partido até o final olha joga frasco velho ainda de novo ele não joga no cara que tá preso isso me irrita só joga em mim é esse cara vai segurar a partida mano vai segurar aí faleceu nem deixei de segurar o que provavelmente ele ia conseguir fazer uma burrada ali para me matar no final tá mano tá arena zoada velho sério não odeio vai jogador assim ainda mais esconder jogador tóxico jogadores tóxico é a pior coisa mano não dá twizy para pessoa nada a ver vixi vai me deixar preso mesmo eu consegui sair meu caro tá todo mundo morreu quase calma aí tá vendo os caras se afobam demais se matam do nada você vai ver pessoal uma hora esses cara ainda vão se matar comigo ainda vão se matar eu aposto comigo esses cara não disseram tá cara chato mano joga-se jogando eles se afogam muito jogando cará nós já abriu aqui que droga nossa chique pegado lá ó ó eu aposto que o cara ia conseguir matar mas o jogo é a fileira para matar logo o Olha a burrada, ó, ó, já tá se afobando de novo, ó. Ah não, tá de brincadeira, calma aí. Esse cara, velho, os caras se afobando se afobam muito, velho. Daí dá raiva, mano, de jogador assim. Tem demência? E olha que é o mesmo cara que se matou na partida na partida anterior. Meu Deus, ainda manda a Tio Weezy, além de ter se afobado, hum, quem vai entender esses jogadores, dava pra matar, só que o cara tava se afobando demais, aí eu tava com medo dele fazer alguma burrice, porque eu conheço esses jogadores de arena, eu conheço. Hum, aqui né, hum, vamos lá, vamos lá, meu Deus, água, nossa, os caras me cercando aí fica difícil mesmo. Você entendeu, véio? Olha que bomba, mano, bomba aleatória, véio. Calma aí, véio. Nossa, eu sabia, véio, fiquei parado no momento exato, véio, eu sabia que os caras iam fazer alguma puxada. Calma aí. Ah, eles estão ali tretando. Olha, fez cruzinha no cara. Ah, ele fugiu ainda, mano, eu achei que ele ia ficar lá. Se ele ficasse lá, ia ser bom. Olha, outra afobada. Eles estão deixando a gente sonhar. Eita, os jogadores afobados jogando, véio, sério. Eita, mano, eu tô ganhando, eu simplesmente tô ganhando aqui de graça. Na maioria das partidas, né? Caramba, mano, os caras se afobam muito. Rapaz, véio. Os caras jogando se afobam demais, ó. Um já se matou lá, ó. Nossa, você não possui o Intem, viu, minha filha? Você já teve, você já, você já era. Achou errado, otário? Se fosse o Intem, eita, mano, desviou bonito, viu, por causa do Intem, o Intem, ele me salvou. Caraca, o cara foi espetinho, mano, usou o destruidor, quer dizer, o destruidor não, né, o campo de força, bem na hora. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mano do céu, os caras não treta, véio. Os caras simplesmente tão jogando só a bomba no meu lado, véio. Ah, vai chegar. Ah, vai chegar. Calma aí. É um jogador afobado. É, realmente é um jogador afobado. Jogador afobado que queria ganhar na, que queria ganhar a pulsa. Nossa, mano, essas, a maioria das partidas aqui. A maioria das partidas, simplesmente, só, os, 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 os caras só, só tão me dando vitória se matando, véio. Os caras se afobam e acabam morrendo. Só os, só os, só os, só os melhores jogadores tão se matando. Nem os, nem os, nem os, os botes se matam assim. Ainda os botes jogam mais do que eles, véio. Mas agora os melhores se afobam demais pra ganhar, véio. Simplesmente isso. Olha lá, a parede, véio, a chata. Hein? Ah. Foi assim que o cara se, que o cara se matou na outra partida. Jogando um montão de gosma na parede, aí se atrapalhou tudo, morreu. Foi assim mesmo, ó. Jogando na pau. Ah, não. Agora vai, vai ser dois agora, é? Meu Deus. Mano, vão ficar jogando no meu lado mesmo, mano. Esse cara é chato. Faz aí. Ah, não, já era. Ai. Meu Deus, vão ficar jogando. Mano, vão ficar me focando agora, é? Não sei. E agora, hein? Meu Deus, eu tenho que sair daqui, mano. Eu tenho que fazer eles tretarem, mano. Também não tá aberto os lugares já. Meu Deus, véio. Olha. É assim que muitos morrem. Meu Deus. Ah. Mano, tá vendo? Ele tá... Chega! Bando de jogador louco. Tá. Não, só ganha se for assim, é? Caraca, mano. Olha lá, eles de novo. Mano. Seram. De novo eles. Olha ele lá. Muita partida, véio. Eita. Isso aí forma uma dupla perfeita, viu? Seram. Ó, mano. Só joga no meu lado, mano. Não joga nem no lado do... Tá. Não joga nem no lado... Eita, porra. ...do cara lá. A bomba... Morri aqui. Meu Deus do céu, véio. Deve... Pode ter MP, eu acho. Toma, otário. Caro. Toma. Vai. Vai ser chato. Vai ser chato pra... Pra cada... Jogadores afobados. Por isso que muitos morrem. Esses caras se afobam demais, viu? Acho que não vai sair nada. Eu me sinto foda. Ganhei. É. É isso. Peguei 4169. Que tal a porra. Nesse vídeo. Mas tá bom demais. Qualquer coisinha. É isso. Ganhei até um... Uma salvação... Uma provocação que eu já tinha. É isso. É isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostado, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Falou e até o próximo vídeo.